O principal objetivo da Prefeitura fazer essa ação da Operação Lei Seca com a Guarda Municipal todos os dias é a mudança do comportamento das pessoas. Realizando blitz todos os dias, nós estamos pegando casos menos frequentes de pessoas com embriaguez e pessoas que se negam a fazer o bafômetro. Então agora as pessoas estão aceitando fazer e realmente a gente pega o índice 0,0. E é isso que a gente espera, porque com isso o resultado disso tudo é apenas a preservação da vida das pessoas. E é isso que a gente quer, preservar a vida das pessoas no trânsito. Eu acho muito importante o trabalho da Guarda Municipal em estar realizando esse processo, fazendo o teste do bafômetro com os motoristas, justamente para manter a nossa segurança, para a gente poder chegar tranquilo em casa, mesmo aproveitando o final de semana e tudo mais. Eu acho que é uma boa iniciativa da Prefeitura, é um trabalho muito legal. É sabido que o pessoal aqui na ilha bebe sim, e tem muita balada, tem muita estrada, e as mortes acontecem. Então é um trabalho muito legal de conscientização, o pessoal tem que parar de dirigir depois de beber. Belo trabalho da Prefeitura.